Bom, vamos dar o estudo agora ao que se chama de progressão aritmética. Para o estudo da progressão aritmética, devemos partir do que se chama de uma sequência. Então, seja a seguinte sequência, A1, A2, A3, A4 e aí vai AN. Ora, primeiro vamos entender como que a gente chama esses termos. Primeiro, ele chama-se termos de uma progressão aritmética, sendo que esse daqui é o que se chama de primeiro termo ou A1. Esse daqui é o segundo termo ou A2. A3 é o terceiro termo, A4 é o quarto termo, AN seria o enésimo termo. Ora, esse termo aqui é o A1, o posterior a ele é o A2, o anterior a 2 é A1. A3, o anterior a ele é A2, o posterior a ele é A4. Ora, define-se como sendo uma progressão aritmética, quando a partir do segundo termo, o termo seguinte pode ser obtido a partir da soma do termo anterior mais o que se chama de uma razão. Ou seja, A2, ele pode ser obtido como sendo A1 mais uma razão. A3, que é o termo posterior, pode ser obtido pelo termo anterior mais uma razão. A4 seria o termo anterior mais uma razão. Para entender isso, vamos colocar aqui primeiro um exemplo. Então, vou chamar aqui de exemplo 1. Ora, no exemplo 1, eu vou aqui já dizer que essa sequência representa uma PA. 5, 7, 5, 3, 5, 7, e aí vai. Bom, note o seguinte, se você olhar essa sequência, 3, 5, 7, facilmente você irá inferir que o próximo termo na sequência, no caso o quarto termo, seria 9. Exatamente. Ora, como que você chegou nesse 9? Você deve ter percebido o seguinte, para obter o 5, eu somei 2. Eu acrescentei 2. Para obter o 7, eu acrescentei 2. Para eu obter o 9, eu acrescento 2. O que significa que o termo posterior vai ser o anterior mais uma razão. De tal forma que o próximo termo aqui na sequência vai ser o 11. Como que eu obtive? Somando 2 ao termo anterior. Ora, isso é que caracteriza uma PA. Cada termo, a partir do segundo, pode ser obtido acrescentando o que se chama de uma razão da PA. No caso aqui, a razão vale 2. No caso, a razão que a gente vai colocar com o símbolo R vale 2. Tudo bem? Então, veja bem. Daqui, você já sabe que o primeiro termo nessa sequência vale 3. O segundo termo vale 5. O terceiro termo, 7. O quarto termo, 9. O quinto termo, 11. Você já sabe também que a razão vale 2. Então, dessa forma que você vai, né, que convencionou-se chamar esses elementos. Primeiro o termo, A1, A2, A3, A4, A5. Tudo bem? De uma forma geral, veja bem. Eu tenho A1, A2, A3, A4 e aí vai até meu AN. Ora, o que foi, como que a gente obteve? A2 eu posso obter acrescentando uma razão. A3 eu posso acrescentar uma razão com relação ao termo anterior. A4 eu pego A3 e acrescento uma razão. Bom, veja bem. A2 eu posso obter, né, A2 eu posso obter como sendo A1 mais uma razão. A3 eu posso obter como sendo A1 mais A2. Mas A2 é A1 mais a razão. Ou ainda A3 eu posso acrescentar duas razões. A1 eu vou obter A3. Então, A3 é A1 mais duas razões. A4 eu posso obter somando A1 a três razões. A1 mais três razões. Então, note o seguinte, ó. Quando eu tenho dois, um, três, dois, quatro, três. Logo, a expressão de AN deve ser alguma coisa do tipo A1 mais N menos um razões. Tudo bem? Ou seja, daqui eu tiro o que se chama a fórmula do termo geral. Termo geral de uma PA. Qual que é a fórmula do termo geral de uma PA? Qualquer termo AN eu posso escrever da fórmula A1 mais N menos um razões. Tudo bem? Então, está aqui, ó. AN é igual a A1 mais N menos um razões. Pronto. Vamos lá fazer aqui algum exercício, tá? Vamos imaginar o seguinte. Eu vou colocar aqui como exercício 1. Deixa bem. Eu quero, digamos que eu quero saber qual é o centésimo termo. Eu quero saber quem é o centésimo termo. Como que eu posso expressar o centésimo termo mesmo, hein? Aqui é o meu primeiro termo, A1, A2, A3, A4. Meu centésimo termo seria quem? A 100. Exatamente. A 100. É o meu centésimo termo, né? Imagine o seguinte. Que o primeiro termo, A1, seja igual a 2. Estou dizendo que A1 é igual a 2. E a razão é igual a 3. Pronto. Então, meu primeiro termo é 2, a razão é igual a 3. Uma forma de você fazer, né, essa sequência, é você montar toda a tua PA. O primeiro termo é 2, a razão é 3. Logo, o segundo termo será 5. Qual será o próximo termo? 8. Qual seria o próximo termo? 11. E aí, você vai fazendo essa sequência até obter seu centésimo termo. Que será um número lá na frente. Né? Seu centésimo termo. Seria uma forma de você resolver. Não tenho nenhuma crítica com relação a isso. Mas, você quer o centésimo termo, né? Que vai dar um pouquinho de trabalho. Né? Mas, vamos simplificar. Vamos utilizar dos dados que a gente sabe. Ora, AN, ou seja, qualquer termo, você pode obter somando o primeiro termo AN-1 vezes a razão. O que significa isso? Se eu quero calcular A100, A100 vai ser A1 mais 100 menos 1, que é 99 vezes a razão. Pronto, então, basta substituir. Né? Daí, eu tiro que A100 vai ser igual a A1. A1 vale 2 mais 99 vezes a razão 3. Né? Então, daí, eu obtenho 99 vezes 3. Né? Se você pensar assim, ó. 100 vezes 3, daria 300. Se você desconta 3, vai dar 297. Né? 297 mais 2, 299. Então, o centésimo termo da tua PA vai ser 299. Tudo bem? Então, o valor procurado seria 299. Tudo bem? Então, nesse primeiro termo, nesse primeiro momento, entenda qual é a definição de progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Ela é definida como uma sequência, no qual, a partir do segundo termo, O termo será a soma do termo anterior mais uma razão. Tudo bem? Então, a partir do segundo termo, né? Você pode obter ela a partir da soma do anterior mais uma razão. Esse termo é o anterior mais uma razão. Tudo bem? Ou seja, é uma progressão aritmética, né? Uma sequência será uma progressão aritmética, sem somente ser cada termo a partir do segundo for igual a soma do termo anterior com uma constante R, tá? Então, R é a nossa constante. Tudo bem? Então, agora, você vai lembrar, então, da formulinha do termo geral, né? Que a gente pode deduzir o que se chama de uma indução, né? A gente fez uma demonstração por indução, tá? Então, o termo geral diz o seguinte. O enésimo termo vai ser o primeiro termo mais esse número de termo, menos um, vezes a razão. Tudo bem? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! . .